A democracia é nossa bandida, qualquer uma história deixa sempre forte Todos nós queremos um país mais justo, todos nós queremos um país melhor Não queremos menos o que já podemos, mas queremos muito, muito mais Um ponto da liberdade é uma vontade de respeitar, um ciclismoonde e purer que isso vai levar pra trás Não, não, corte não, não abençoar nem pra não dar Não, não, golpe não, tem o que avisar, não tem que respeitar, não tem o que avisar, não tem o que avisar, não tem o que avisar. Reage, reage no corpo, não vai ter corpo de novo, reage, reage no corpo, não vai ter corpo de novo. Ficou, fiquem, 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 fiquem. Vamos no seu país, para esse jeito a gente morre Não vai ter golpe, não vai ter golpe, não vai ter golpe Não vai ter golpe, não vai ter golpe, não vai ter golpe 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 A paz é o mesmo país, só a gente tem que ser forte, e é só isso. Não vai ter golpe de novo, é a de a gente é pouco. Não vai ter golpe de novo, é a de a gente é pouco. Não vai ter golpe de novo, é a de a gente é pouco. Não vai derrubar de novo, derrubar e derrubar. Não vai ter um dançoado a licença de Rostói. É tudo assim. Tem uma tragédia de incêndio. Deixou o futebol que quer uma democracia.